Ninguém chega ao topo sem passar a DMs produções Recebem com a honra, projetos em voz Oh não, 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 não é bruxa duro Tudo começa ontem, mamã, é no mundo Tudo começa ontem, papá É no mundo Tudo começa ontem, mamã, é no mundo Tudo começa ontem, papá É no mundo Quem me salta ontem, papá Salta o mundo, vinda dentro é da onde? É do mundo Quem to quer da onde, papá? É do mundo O iPhone é da onde? É do mundo Já tô cansado, desde que tá cansado Porque está cansado é cansativo A pessoa é por desespero, se aproveitam de coisas alheias Jovem tem 15 e 18, look e golo de bomba na meia Muitos querem a vida de luxo, só que não tem como pagar Wiki não estuda nem trabalha, mas tem fone pra se mimar Mulher agora virou negócio, só que tem olho, consegue ver Através desse privilégio, homem que quer ser mulher Um fazendo por livre vontade Outro fazendo por necessidade Porque querem estar na atualidade Bem, 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 com essa vida Detendo as mulheres Meu irmão, essa é a ilusão do mundo Isso já não é novidade As nossas irmãs viraram do game Só pra conseguirem iPhones Ou da maneira que elas gemem Ai, vai Essas poderão desde agora Se não tem dinheiro, te dá um palaço Elas tão indo buscar feitiço pra conseguir papoite do arraso Já não tão abasado, estão aí no beco sete dos Kwanza E depois tão ficando maluca porque tão comprando feitiço em Kwanza A gente da tacho Eu até tomo a like com esse irmão da igreja Ah, porque não escuta, Kuduro, porque é coisa do mundo Mas será que esses gravores costumam gravar no seu? No estudo do irmão Abraão Toma like Tudo começa ontem, mamãe É no mundo Tudo começa ontem, papá É do mundo, é que toquei da onde, papá É do mundo, o iPhone é da onde, papá É do mundo Transpareço nos teus pensamentos Onde a vaidade se instalou, se fez a tua cabeça de vento Veste tanto o chefe da taxa, o homem é forte pela razão Modesta parte do oceano, que me convence a razão Somos todos pecaminosos, o mais importante é te ver a Deus Eu não me abalo facilmente, essa atitude, dizemos adeus Cortamos a alvor do amor e ficamos todos arrogantes Recomendo-vos paciência, porque somos todos pacientes Querem tudo ao vosso favor, mas esquecem-se de um promenor E o trabalho é um dos fatores Para concluir, resumir, esse caráter está seu nesta idade Só não quero ser pessimista, falo para vós e também para mim Se queremos ser vencedores, temos que lutar até ao fim Tudo o que estamos a ver nesta terra, com certeza que já encontramos Pecado dos nossos avós e dos nossos pais, nós daqui pagamos É mesmo que neste mundo, é a melhor tentação em mulher Temos a tomar só cocô com garfo e comer uma massa com colher No mundo somos inquilinos, só seguimos onde o barco vai Eu também já vi muita coisa, próprio filho matando seu pai É que no mundo onde tudo começa Amigo que come contigo, quem tiver desaparecido o mapa Temos que já caiu comigo, também namorou com Jota Gaba E o que vivia no prédio e hoje acabou na casa de chapa Turma, turma, turma tu pico, a maldade que não escapa Tudo começa onde é, mamã? É no mundo É no mundo Tudo começa onde é, mamã? É no mundo É no mundo É no mundo Um puto 5 O Dima é flaca Todos negaram Todos centeno Todos secou O INMC, Cota Jacobito Padinha um quanto a minha irmã na sua Pugilou